E aí povo do YouTube, beleza? Já que melhorou um pouquinho aqui, vamos fazer mais um videozinho pra alegrar vocês. Vamos contar um pouquinho dos discos de freio. Meu cliente, o Victor, ele vai devolver os discos que estão com defeito. Provavelmente ele vai ser ressarcido por isso, claro. E eu comprei aqui na Autopeças da BUP, pertinho da oficina, na rua de trás. Outra marca de disco, rolamentos, outra marca também. E eu já fiz uma pré-montagem só pra conferir se tava tudo certo e se tá tudo certo. Da hora, né? Já já a gente monta os freios novos, rolamentos novos no Opalão do Victor. É um Opala Coupé, 7, 7, 7, 6 ou 7, 7, se eu não me engano. O motoqueiro ali me deu um susto, até achei que tinha fechado alguém. Enfim, 6 cilindrão, é isso aí. Agora, falando do Dodge Dart 73 que eu estou dirigindo agora, que é do Rafael. Esse carro aqui era do pai dele. O pai dele comprou, se eu não me engano, em 92. Eu sou mecânico desse carro desde a época que eu trabalhava na casa da minha avó. Isso tem mais de 10 anos. Até hoje, sou eu que sou mecânico dele. Tem mais ou menos 3 anos que eu fiz o motor. Carrinho legal. Muito bom de acelerar. Agora vamos pôr gasolina. É automático. A gente fez o câmbio dele, deve ter mais ou menos um ano e meio, por aí. O vídeo vai ser rapidinho. Não posso dar muitos detalhes aqui, porque a minha ajudante está aqui do meu lado e ela não quer aparecer no vídeo. Já está até correndo aqui do carro para não aparecer no vídeo. Pode continuar filmando? Peraí. Agora que ele está ali. É, então. O carro chegou em cardidão. Moça, eu já vou abrir aí para a senhora, tá? Peraí. O carro chegou em cardidão ontem, veio de guincho. Estava um tempo sem parar aí, o Rafael estava sem andar com ele. A gente lavou, fez carburação. E está aí. Vocês já devem ter visto esse vídeo desse carro aqui. Ano passado eu passei no dinamômetro, no mesmo dia que eu passei o Chevette do alemão. E é isso aí. Galera, vou dar uma pausa aqui, vou pôr combustível e já já volto a filmar. Valeu, até logo. Bom, voltei. Eu estava pegando a chave para abrir aqui. Vou colocar 100 reais de V-Power. O Rafael já está vindo buscar o carro. Pelo menos esse serviço foi rapidinho. Tem uns trampos que demoram, hein? Puta que pariu. E aí, galera, o que vocês acham do meu cabelo curto? Esse solzão aqui está arregaçando, hein? Mó calor. Bom, é isso aí. Não vou prolongar muito. Estou sem ideias para vídeo. E é isso aí. Estou trabalhando. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.